Paulo! O que foi? O que foi? Ele me violentou! O que? Ontem o Mariano foi até minha casa e me violentou! Ele me violentou! Foi o que aconteceu, Paulo. Mas eu entendo que ele fez isso porque estava bêbado. É que o meu irmão nunca se comportou assim. Gisele, eu nem sei o que te dizer. Você acha que eu estou mentindo? O meu irmão não é um estuprador. Mas me violentou e me ameaçou. Ele disse que se eu dissesse algo, ele iria inventar coisas horríveis sobre mim. E que coisas o Mariano poderia inventar sobre você? Dói na alma o que ele me fez. Ele acabou com a minha dignidade, Paulo. Mas eu quero que você saiba que é a única razão pela qual eu não vou denunciá-lo. E você? Porque eu não quero ver você envolvido num assunto tão vergonhoso só porque ele é seu irmão. Gisele, eu não posso pedir pra não fazer isso. Pelo contrário, você tem todo o direito. Tudo o que eu quero... É que o tempo passe... E apague as marcas do meu corpo. Eu quero esquecer o cheiro dele, Paulo. Eu quero que com o passar dos anos, tudo fique no esquecimento. E a amizade que existe entre mim e você. Sobreviva. Eu já fiz a minha jogada, Mariano. Agora é a sua vez. Se você falar que fui eu que causei o acidente, que deixou a gata numa cadeira de rodas, eu vou dizer que você inventou isso pra esconder o que você me fez. Vamos ver em quem as pessoas vão acreditar. Num louco estuprador ou na pobre vítima que vou me tornar.